Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o Renan da BC, lançando sua coro como sempre Muito tranquilo See, ele que perdeu uma cita Espanhol pode fazer uma Sunda profissional visão adaptado Agora senta Juro não consigo entender a mente dela Ela até me ama, mas a liberdade dela Foi mais importante que o nosso romance Foi machismo, dá pra te achar que ele ia pra noitar Só pra te deixar bolada ou tirar onda pra sacar Mas a mina só queria sair pra curtir Esquenter dos seus problemas e se divertir Agora senta, senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis vai ter quem quer Não muda não, mostra que foi ele que perdeu um puta mulherão Agora senta, senta pra esquecer dos seus problemas Se ele não te quis vai ter quem quer Não muda não, mostra que foi ele que perdeu um puta mulherão Agora senta, 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 senta Agora senta